Em 2005, o grafiteiro David Cole foi convidado por Sean Parker, então presidente do Facebook, para pintar as paredes da primeira sede da rede social na Califórnia. Depois de pintar sua arte nas escadas, paredes e elevadores da empresa, até então não muito conhecida, Cole recebeu a proposta de não receber seu cachê de 60 mil dólares em dinheiro vivo, mas em ações da empresa. Mesmo achando a ideia da rede social ridícula e sem sentido, David Cole aceitou a oferta das ações, pois sempre gostou de apostas. Bem, como sabemos, em alguns anos essa empresa se tornou uma das maiores do mundo e hoje as ações de David valem mais de 200 milhões de dólares. Quando foi perguntado se mesmo tão rico ele continuaria grafitando, ele respondeu, se eu já fiz tudo o que queria não tendo nada, é claro que irei continuar.